Apesar da minha história ter começado no Inter, sete anos de Inter, depois vim para o Rio, Bangu, Botafogo, que foi muito bom também, depois fui para fora, duas Copas do Mundo, uma Olimpíada. E depois ainda acabei jogando no Grêmio, que o pessoal ficava cuidando, esse cara jogou no Inter, esse cara jogou no Inter e está no Grêmio, os caras ficavam me cuidando. Eu disse, caramba, vou ter que me virar aqui. Aí ganhamos o título de 96, brasileiro contra a portuguesa, aí deu aquela... Que estava a pressão, porque gaúcho não é fácil, ele cobra muito, ele não esquece o fato de eu ter jogado no Inter, para o gremista. Mas hoje não, hoje tem uma relação ótima com as duas torcidas, quando eu vou a Porto Alegre. É um negócio até diferente, porque a gente sabe que a rivalidade do Sul, Inter e Grêmio, é uma das maiores do mundo, não é do Brasil, é do mundo. Porque ali realmente o bicho pega. Se você for de vermelho no Grêmio, vai ter problema. E o mesmo no Inter. Se for de azul, uma coisa muito forte, vai dar problema. Em termos de rivalidade, eu escuto muito isso. Acho que é diferente estados onde tem dois clubes só. Por exemplo, Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter. Minas, Atlético e Cruzeiro. A rivalidade é assim, Ramaz. Você considera, na sua opinião, o Grenal o maior clássico do Brasil, em termos de rivalidade? Não estou nem entrando no meio de tamanho de torcida, não. Em termos de como muda a cidade, o ambiente, você acha o maior clássico do Brasil? Eu acho que sim. Eu acho que existem até questões históricas que tem nesse clássico. E o fato de... Tem aquela divisão. Você é colorado ou você é gremista. O cara não te pergunta o teu nome, ele te pergunta qual é o teu time. Ele quer saber isso. Então, toda vez que eu faço uma entrevista com o pessoal do Sul, tem a pergunta. Mas, afinal, você é gremista ou você é colorado? Então, aquilo ali é uma situação complicada. Por quê? O torcedor, por mais que seja assim, consciente, ele talvez entenda, se eu disser um ou outro. Mas tem aquele que não vai entender, não vai gostar. Então, eu procuro não falar. Não, gosto dos dois e tal. Porque, na realidade, é isso. Eu comecei jogando na escolinha do Grêmio com 11 anos. Eu fui com 15 anos para o Inter. Com 17, eu comecei a jogar no Inter profissional. Aí, fomos campeões brasileiros invictos. E depois de 17 anos, eu voltei para o Grêmio. Então, aquilo ali é um negócio assim, é uma coisa bem difícil. Não é uma coisa muito fácil. Porque é uma mudança e aquilo ali repercute muito. Tanto é que são poucos os atletas que jogaram nos dois clubes. E tiveram assim, conseguiram jogar bem nos dois. Então, isso aí é uma coisa importante. Para mim, que sou gaúcho, é um orgulho. Não, verdade. É uma rivalidade, cara. Bem pegada. Eu gosto muito de ver Grêmio e Inter jogando o Clássico quando passa. Mas uma coisa que eu queria entender, e isso, obviamente, são raízes culturais. Por que o jogo no Sul é mais pegado? Você vê que ele é mais arrochado. Aqui, para o Rio, a característica já foi sempre ser mais jogado. Sabe de onde vem essa origem? Por que lá eles são bem pegados? Inclusive, o Grêmio se destacava lá atrás por bola aérea. O time do Renato Gaúcho quebrou um pouco disso e ser um time mais vistoso. De onde vem essa origem do Sul ali de ser aquela coisa bem pegada? Tem, inclusive, interferência um pouco ali do Uruguai, que o jogo lá no Uruguai é bem pegado também? Tem. Tem interferência do Uruguai e da Argentina, onde o jogo é muito duro, muito mais dinâmico, mais rápido. E um pouco mais parecido com a Europa. Só que, às vezes, passa um pouco do limite e já começa o pessoal chegar junto, dar aqueles carrinhos mais fortes. Então, eu acho que é por isso que... E também a questão do clima, né, Diego? Porque lá, volta e meia, chove, é frio, a grama está mais molhada. Então, você tem que jogar com chuteira de trava. Então, você já não para tanto em pé e existe mais choque, existe mais, assim, confronto, né? Então, acho que é por isso que o clássico, né? E o caso do futebol gaúcho, ele é mais, assim, físico, vamos dizer, né? É mais disputado na força física. Muitas vezes, é decidido num lance isolado, né? Porque muitas faltas, às vezes até demais, né? O jogo não flui muito. E, como você falou, às vezes a solução é a bola alta. É um cruzamento, é o famoso chuveirinho, né? Que fazia bastante. Mas, assim, eu sempre fui um jogador mais técnico, né? Mas eu sempre consegui, né? Mesmo assim, jogar. Porque entendia que o jogo era assim, que eu tinha que chegar também, tinha que jogar firme. Não tem como ser diferente, né? Se você não se igualar, aí você começa a ter problema. Então, tem que jogar firme, tem que chegar junto, né? Que nem se usa dizer lá. E aí, depois, quando eu vim pro Rio, eu vi que o jogo era um pouco mais clássico, mais técnico. E aí, você começa a entender, né? O que o torcedor gosta, torcedor do futebol carioca. Ele gosta de ver futebol, né? Ele quer ver bom futebol. E aí, é uma coisa que, pra mim, sempre tem a ver com o meu estilo, né? Jogar, técnica, dominar a bola, tocar, passar, jogar assim com o time, né? Eu acho que é o futebol que todo mundo gosta de ver, né? Bem jogado, né? A gente vê lá o Manchester City, o Guardiola, o futebol de toque, pá, pum, aproximação. De vez em quando, é claro, tem uma bola alta, um chutão, mas de preferência jogar, né? Bola no pé.